Um guarda-redes grande também, 1,86m, 90kg de peso. É assim o dono da baliza de Boa Vista. Apesar de ser muito alto, mexe muito bem, até nem parece a altura que tem. É muito ágil, muito flexível e no fundo é o que nós podemos chamar um bom guarda-redes. Perante tal elogio como se sente o William, o camaronês escolhe com cuidado as palavras para falar de si próprio. Não tenho nada especial, pode ser que é a altura, mas eu acho que estou igual aos outros guarda-redes de Portugal, então eu acho que não tem diferença nenhuma. O William, antes de vir para Portugal, jogava no Brasil, onde era colega de equipa de Demétrios, do campo maiorense, a quem o guarda-redes de Boa Vista pregou uma partida no fim de semana passado. Foi um sorte minha, ele bateu onde eu escolheu, então foi por isso que eu peguei o penalti dele. Realmente é impressionante a sua modéstia. Eu sou um cara modesto, então eu acho que é melhor continuar assim, aí a gente chega onde a gente quer. Modesto, simpático, dizem os colegas, o William, aos 30 anos, diz que ainda tem muito para aprender e agora até está perto de um dos guarda-redes que mais admira. Por exemplo, eu admiro muito o Predome, tinha também um guarda-redes dos camarões de Tomankono, isso que eu admiro muito, eu acho que eles são um guarda-redes, então eu sempre trabalho para ver se eu consigo chegar na altura deles, graças a 18 estou quase em cima já. Ora está uma das figuras do campeonato. Obrigado. Obrigado.